E o Senado está propondo a criação de uma linha de crédito para socorrer empresas e produtores rurais afetados pelas queimadas. E este é um dos nossos assuntos agora, na entrevista ao vivo, via Skype, com o senador pelo PL, Wellington Fagundes. Boa tarde, senador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os matogrossenses. Senador, esse projeto aí, essa linha de crédito, qual o valor, o montante de recursos aí dessa linha de crédito aí para empresas e produtores afetados aí pelas queimadas na região do Pantanal? Lúcio, nós já temos definido para esse ano, inclusive aprovado já no Condel, através da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que é o órgão de desenvolvimento da nossa região. 180 milhões de reais para esse ano. Esse recurso pode ser utilizado para recuperação de pastagem, recomposição das fêmeas, rebanhos, principalmente recomposição de fêmeas, do gado. E também construção de cerca, reconstrução de casas, enfim, tudo aquilo que foi danificado pelas queimadas. Então, esse recurso é bastante amplo para o atendimento às emergências, mas também já temos sinalizado para o ano que vem o recurso da ordem de 1 bilhão e 600, 1 bilhão e meio, especificamente para o Pantanal, para a reposição de matrizes e também para continuar essas obras de reconstrução e bem como também de construção de novas áreas, principalmente na área do turismo, pousadas e também a melhoria da produção sustentável do Pantanal. Senador, e os critérios aí? Quais critérios foram definidos aí para que possa se ter acesso a esse recurso? O critério, ele já tem definido que são os critérios do FCO, é o Fundo do Centro-Oeste. Esse recurso, ele é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, e também pelo Banco do Brasil. Então, as normas, elas já são normas conhecidas, que basicamente é a necessidade do produtor. E o que nós estamos fazendo agora, principalmente em função da pandemia, não exige a garantia. A garantia é o aval do próprio produtor. Senador, e tem recursos previstos aí para recuperar toda essa destruição ambiental que ocorreu aí com as queimadas no Pantanal? Sim, o próprio proprietário, ele pode fazer dentro da sua propriedade, inclusive utilizando desse recurso. Agora, nós também temos que falar de recursos públicos. Para isso, inclusive, nós estamos trabalhando linhas de crédito e recomendamos, e nós vamos ter inclusive uma audiência amanhã com o ministro Marinho, que é do desenvolvimento regional, onde nós vamos levar também a sugestão, estamos cobrando, isso foi decidido pela comissão já votado, também é buscar linha de crédito internacional, como foi aquele programa do BID Pantanal, que aconteceu no Mato Grosso, que depois foi abandonado. Então, é um, com organismos internacionais, que pode ser o Banco Mundial, pode ser o BNDES, e pode ser também, no caso, o próprio BID. Então, nós vamos buscar construir um programa similar, parecido com o do programa BID Pantanal, para que tenha investimento direto do governo federal, em parceria com o governo do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e até os municípios também. Senador, e uma outra questão aí, que preocupa não só Mato Grosso, mas preocupa o país inteiro. O auxílio emergencial, que vem sendo pago pelo governo federal, termina agora em dezembro. E esse auxílio aí contribuiu para minimizar essa crise, esse estrago provocado pela pandemia. Tem alguma chance de se prorrogar, de se continuar esse auxílio emergencial a partir de janeiro? Será que conseguem convencer o ministro Paulo Guedes? Olha, nós, eu faço parte da comissão da Covid, que é a comissão de acompanhamento exatamente dessa doença, que infelizmente tem perturbado, quer dizer, muitas pessoas, milhares de pessoas morrendo, e o foco é salvar vidas. Voltar a equipar os hospitais, não podemos aceitar que, por exemplo, kits para fazer os testes possam vencer nos depósitos do governo. Então, nós já denunciamos e cobramos isso, e agora, mais do que nunca, também, como a gente já tem aí praticamente certo a segunda onda, o governo tem que sim prorrogar esse auxílio, porque esse auxílio tem sido fundamental, é para circular o recurso do Brasil. É claro que, além disso também, nós temos que focar a geração de empresas, de empregos, através do fortalecimento do crédito para a pequena empresa, para a média empresa, como fizemos no início. O Pronamp, que foi um grande programa, ele vai ser renovado, e com certeza nós precisamos aquecer a nossa economia. Isso eu estou dizendo no Brasil inteiro. Mato Grosso, felizmente, é um estado que, mesmo com a pandemia, nós conseguimos aumentar a nossa produção, aumentar a nossa exportação e, consequentemente, também aumentar o número de empregos. E nós estamos aprovando hoje, Lúcio Soja, um projeto de minha autoria, que também regulamenta a Lei Candir. Esses recursos, a partir da aprovação de hoje, já aprovamos no Senado, vamos aprovar hoje na Câmara, e Mato Grosso é o estado que mais recebe. Serão 65 bilhões que os estados brasileiros e os municípios receberão do governo federal, fruto das exportações que são feitas através da Lei Candir, sem pagar impostos. Então, o Mato Grosso vai receber este ano, então os prefeitos que estão entrando já vai ter a parcela deste ano e dos próximos quatro anos. Então, receberá em quatro anos cinco parcelas. Então, o Mato Grosso, o governo do estado de Mato Grosso, receberá aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões, sendo que desse 1 bilhão e 600 milhões, para os quatro anos, ficará 25 para os municípios. Então, também é um recurso muito importante, expressivo, onde o governo do estado e município poderá utilizar em obras de infraestrutura, pagamento dos salários, porque hoje já estávamos falando em alguns casos de atraso de salários, e esse recurso virá, nesse momento, fundamental, principalmente para o Mato Grosso. Senador, falando em municípios aí, o senhor tem uma atuação municipalista. E como é que o senhor vem acompanhando aí toda essa polêmica envolvendo a eleição lá na AMM, na Associação Mato Grosso dos Municípios? Não estaria na hora de renovar o comando da AMM? Eu sou vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios. É uma eleição interna dos prefeitos, e, claro, o Neurilão, que eu posso dizer, é que ele fez um grande trabalho. Eu, inclusive, sou testemunho, porque, inclusive, esse resultado do aumento, da transferência para os estados e municípios, foi exatamente uma luta nossa, fazendo as marchas do prefeito. E, até pouco tempo atrás, Lúcio, os municípios recebiam 14%. E isso foi aumentando gradativamente, e agora já está chegando em 19%. Inclusive, faz pauta, faz parte da pauta municipalista aqui. Então, o aumento dos recursos também, transferência dos recursos dos royalties, enfim, outros tantos programas, como também essa questão da Lei Candi, foi encabeçada pelo Neurilão, através da AMM. A AMM hoje é uma instituição das mais organizadas do Brasil, com muitos engenheiros trabalhando, e eu sempre tenho dito que quem mais precisa da AMM são os municípios mais carentes. Então, o Neurilão, ele está acompanhando o que votou aí, acompanhando o que foi a proposta e alterado também da Confederação Nacional dos Municípios. Ou seja, a alteração do estatuto obedeceu aquilo que a Confederação Nacional também o fez. Agora, senador, o fato do prefeito eleito, agora em 15 de novembro, que toma posse daqui a menos de 20 dias, não poder votar numa eleição como essa, não é um absurdo isso, não, na avaliação do senhor? Olha, eu não vou fazer juízo de valores, mas, por exemplo, até pouco tempo atrás, só podia ser presidente da Confederação e presidente da Federação, prefeitos de mandato. Hoje foi mudado esse estatuto e eu acho que positivo, porque o ex-prefeito pode ser o presidente e tem mais tempo para dedicar à instituição. Como eu disse para você, quanto menor o município, mais depende da Confederação e das federações no Brasil. Então, eu penso que, se a eleição está marcada agora, os novos podem participar da chapa. Agora, é claro que podem votar quem está agora no mandato. E quem representa, na verdade, é o município, não é a figura do prefeito. Por isso, eu acredito que essa decisão está correta. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Ô, Lúcio, eu só quero dizer que também nós autorizamos, já aprovado, a prorrogação do pagamento dos atuais financiamentos do Pantanal. Todos os pantaneiros, proprietários que têm financiamento, em função da Covid, também estão autorizados a prorrogar o pagamento. E tem outras tantas decisões que o mais importante aqui é lutarmos para fazer a conservação do Pantanal com também uma economia sustentável. E, por isso, nós também aprovamos também, já apresentamos o Estatuto do Pantanal, que será aquilo que vai trazer segurança jurídica a quem tem propriedade e a quem quer desenvolver o Pantanal também, com conservação acima de tudo. Muito obrigado.